Acessórios 3 Vias tem novidades pra você! Acessórios 3 Vias é uma das maiores empresas de peças e acessórios de Campinas e toda a região. Produtos da melhor qualidade, funcionários altamente treinados e qualificados. Serviços autorizados das melhores marcas com garantia comprovada. Agora, acessórios 3 Vias tem novo posto de ensaio de cronotacógrafos credenciado pelo Inmetro. Com três simuladores e testes, muito mais facilidade e tranquilidade pra você. Ligue 3782 6060. Acessórios 3 Vias. Batista Raff 53, Aparecidinha Campinas. Vamos lá, Tigral, você não opinou sobre as contratações do Guarani e sobre esse negócio da Ponte Preta também ir pra Porto Feliz. Você acha que dá algum resultado? Contra o Cruzeiro, deu! Ficou uma semana lá e venceu a equipe do Cruzeiro. Vamos lá. Dá, dá resultado, senhor. Guarani, Montoya e Rafinha. Os dois serão muito úteis e se encaixarão bem a posições carentes do Guarani. E o retiro de Porto Feliz é muito bom pro time voltar a correr. Mas eu acho que não é só isso no caso da Ponte, vai ter que contratar uns quatro aí, porque senão vai ser rebaixada, não é isso? Você perguntou de contratação da Ponte ou do retiro? Não, eu perguntei do retiro e agora estou introduzindo, Tigrão. Ah, tá bom, obrigado. É, você será introduzido agora, certo? Não, sem introdução em mim. Pode parar esse negócio de introduzir aí. A Ponte precisa de pelo menos quatro contratações. Três são, assim, absolutamente indispensáveis. Emergência é isso. Que é um lateral direito, que é um meia, um meia de armação, mas com força física e mais um atacante. Um dez de chegada e mais um atacante. Isso também a gente vem falando desde o tempo que a época de a Marga era virgem. Tá no hospital, coitado. Tá no hospital? E você, CH? Concordo com tudo que ele disse. A Ponte tem que contratar. Retiro vai, vai é legal. O time vai voar sábado contra Portuguesa, mas precisa contratar. Neto Locke, o Boca Larga está chegando. Uma ótima semana pra você. Tchau. E aí E aí